Este é Jumbo Pascalha, meu chocolate é NHA Oh, I'm a Gummy Bear, yes, I'm a Gummy Bear Oh, I'm a yummy, 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 lucky Gummy Bear I'm a Gummy Bear, Gummy, Gummy Bear Eu canto, penso e me balanço, eu sou o Gummy Bear Gummy, 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 Gummy Bear Gummy, 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 Gummy Bear Gummy, 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 Gummy Bear Uh, 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 uh Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.